Em Goiás, quem que é? O Atlético ou Vila Nova? Vila Nova? Vila Nova. Onde conheci a Negra Prechão. A Negra Prechão? Você casou lá em Vila? Não, a Negra Prechão era torcedora do Goiás. A tua machuca era a minha irmã. Ainda assim, ela era tão rival do Goiás que eu não fiz uma visada legal com ela. Sério? Ela é a única que não brigava comigo, ela era. Que ano que era, Arnaldo, isso aí? Foi em 1982. E a gente lembra que os filhos sempre ficam os torcedores, assim, que se destacavam, não, por isso tinha a Elisa, o Porto Denta, que é aquela carciária que acabou aparecendo aí. Não faz muito tempo que os filhos tinham, sabe assim? Sim, né? Sim. E você ficou no Goiás numa temporada? É, fui pela temporada. O meu passe já era meu, fui para esse ter o passe. Assim que terminou o ano, eu já peguei o passe de volta e fui para o Piqui. Certo. E que ano foi isso aí? Quem que era o treinador? Na minha época lá era o Verbalano, no Goiás. No Goiás, digamos. E eu não fiquei lá no Goiás, viu? Você era a Dourada Grande mesmo? Foi o melhor do que o Senhor que eu vi no Tebó até hoje. É. Tá. Aí você, depois de o Goiás, é pronto? No Goiás, eu vi... O Roberto Brida, jogou no Juventus. Volante. É, tem o Goiás do Brecha? Isso. Aí ele me contratou para jogar no Gran Catanobense. Certo. O Teror São Paulo. Aí ele botou uma equipe com um monte de jogador no Juventus. E nós estamos com essa cidade aí. Eles ficam no Pelador inteiro, 2ª Divisão. Certo. E a campanha foi boa? Foi boa. Foi ótimo. Aí ele chegou, subiu 1ª Divisão. Então fez uma campanha boa. Tá. E dali, dali você partiu prova. Olha, eu rodei vazio. 5 anos pela frente aí. No canto do Grêmio, no canto do Grêmio, você foi prova. CRB de Maceió. CRB de Maceió. Ficou contente. 8 meses. 8 meses. Comunato brasileiro. 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 Não chegou a sentir a rivalidade alagoana na CSA, Asa. Não. Peguei. Pô. Peguei. Peguei, mas por Cira lá. Eu pergunto com os dois. Os dois. O CSA. Meio a meio. Meio a meio, né? Na Semana do Clássico, se você tiver um amigo, um companheiro, você não pode andar na mesma calçada. Ah, é? Não pode. E no Brasileiro, o Brasileirão naquela época também era estourado de times, né? Sim. 80 times, 60. Bastante, né? A minha felicidade foi porque a minha estreia, no CRB, a minha estreia foi muito boa. Eu lembro do Leal Batista, da Rádio Grupo. Na minha estreia eu fiz o gol da Vitória, né? E eu lembro desse gol aí. Foi passado. Fantástico. Fantástico. O Leal Batista, o senhor, até hoje, né? Apresenta hoje ou não apresenta mais? Apresenta hoje ou não apresenta mais?